Beleza, ó, ingleses, mano, então, o que estamos esperando? Arqueiro e bônus de defesa, certo? Certo, o que a gente está esperando? Fazenda, ele vai fazer fazenda, ele vai farmar comida muito rápido Então, mano, se eu não ficar ligeiro, ele vai me rushar de arqueiro, se ele me rushar de arqueiro, não vai ser tão ruim, não, eu acho que eu consigo conterar de boa ele Mais uma varinha, mais uma árvore, mercado, árvore, ouro, árvore tem aqui, ouro aqui, beleza, tem uma montanha aqui, então ele tem ataque desse lado, aquele lado Muralha agora não me adianta muito, porque é arqueiro, né? Então, o que a gente quer agora é... Pode mandar aqui, na verdade ele devia ter mandado ouro, mas tudo bem Preciso supar rápido, guys, pra poder fazer cavaleiro Fiz o raio de ação alto até, eu não posso ser tanto explicente com madeira, só porque pra counterar ele eu vou usar os cavaleiros, né? Eu vou precisar de madeira pra fazer os cavaleiros Caralho, ainda não peguei essa ovelha, mano Preciso de 100 de ouro, vai dar pra subir mais um, vai dar pra subir o primeiro preladinho aqui E o prelado vem pra cá Aí eu preciso fazer os upgrades, upgrade de madeira, upgrade de ouro Ó, ele me achou, mano Agora eu vou precisar começar a subir, eu vou precisar começar a subir barreira mesmo, senão agora ele não vai nem deixar eu trabalhar, mano Beleza Ele tá tentando começar a pressionar também Tenho que usar meus boosts de recurso, mano Eita, caralho Eita, caralho Ah, eles não jogam foguinho Ué, eu pensei que daí eu podia pegar enquanto tá construindo ainda, mas tudo bem É, o que eu vou fazer aqui mesmo? O ferreiro Ah, não, já tem o ferreiro Cadê? Eita porra Ah, não, já tem o ferreiro O inglês é foda, mano, caralho O inglês é foda, mano, caralho Nossa Já era Aqui já era Ah, não, já tem o ferreiro Ah, nem fudendo Nem fudendo, velho Nem fudendo Aí fudeu, aí acabou com o meu jogo Não faço ideia de como é que ele meteu essa Tá Tá Começar a preparar uma cavalaria ainda maior, mano Porque é o único jeito de eu pegar esses arqueiros dele, mano Posso evoluir, gera Gastei o que eu tinha Caralho Deixa eu fazer um mercado ali e tentar equilibrar essa economia também Nossa Começar Começar Ritter 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 Cadê aquela tropa que eu mandei? Mano Mano, cadê aquele exército que eu mandei? Ele sumiu? Olha, chat Nossa Eles deram a volta e errar Meu amigo Aí trollou Mano Tomei Mamei muito Mamei 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 Obrigado. O que é isso? Puta, mas o maluco meteu essa de novo, mano Cara, chatíssimo, velho O que é isso? 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 Meu Deus O que é isso? O que é isso? Eu nunca tinha visto isso, velho O que é isso? O que é isso? Não dá pra entender isso, sério Sério, 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 sério Acabou de ele estar mais forte que as minhas infantarias, mano O que é isso? 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 Ele vai tentar mandar um backdoor, será? O que é isso? Ele tá planejando um backdoor, mano Ele vai tentar segurar lá e ganhar aqui Que? Ah, nem fudendo, mano Ah, como, velho? Caralho Puta, que pariu, mano Vai, seus tiracu, não para, velho Ah, mano, caralho, velho Aproveita, ahança Rigue-se em primeiro Rigue-se em primeiro Rigue-se em primeiro Irmione Vamos lá. O que é isso? 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 Terminou de fuder Meu macro, mano, foi... Nossa, eu fiquei muito perdido nessa, mano E pior que recurso eu tive, né? Mas eu não consegui pensar na guerra num total, tá ligado? Ah, o cara sabia jogar bem de inglês, mano Ele usou os arqueiros como devem ser utilizados, né, mano? O meu macro mandou bem melhor que eu, bem melhor que eu Tudo bem, mano, tô jogando pouco, tenho que jogar mais essa bagaça aqui O cara mandou bem demais Olha as tropas do cara, mano, é muita tropa, cuzão, é muita tropa Nossa senhora Eu não sei crescer tanto no jogo É difícil minhas partidas chegarem tão longe, né? Eu preciso aprender melhor o late game ainda E pior, é o late game com os romanos, né? Que eu não sei muito bem ainda também Então eu faltava upgrade, eu tinha que ter feito upgrade de armor Eu precisava ter soldados mais fortes, né? Talvez até tropas menores, mas mais fortes, assim Eu errei do começo ao fim É, eu deixei muito recurso, né? Eu me perdi muito com o macro Eu tentei ganhar terreno, eu dominei mal Eu tinha que ter ganhado mais terreno, ter me sido mais amplo O maluco, ele conseguia entrar dentro do meu terreno e fazer bases, tá ligado? Tipo, eu deixei ele sambar na minha base E foi aí que deu ruim E foi aí que foi дерев que 뭔가 lá E foi aí que nem cada uma Eu quero aprender não É isso quando eu falo E foi aí que eu falo E tantos Arabia E dizer Eu sou Eu